Música Fala galera do Youtube, belezinha com vocês? Pessoal, pra vocês que gostam da criatividade, aqui está uma mesa de sinuca Eu acabei de fazer essa mesa, tá? Essa mesa, ó, está bem niveladinha, tá? Vocês podem usar bolinha de gude pra jogar nessa mesa Essa bolinha de gude, ó, ela é daquelas bolinhas de gude grandes, maiorzinha E essas outras aqui, as menores Aqui eu usei uma preta também, tá vendo? Tem uma preta aqui Se casa a pessoa, você pode combinar aí com seus amigos, ó Derrubou a preta, perdeu o jogo Igual aquele jogo lá do 8 balcou, né? Então eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar pra vocês a demonstração da mesa E vou estar ensinando também vocês como fazer essa mesa aí, tá? Pessoal, é muito legal, hein? Talvez eu joguei com meus filhos aqui Olha aí, ó Tá vendo, pessoal? Ó E cai bola mesmo, tá vendo? Vou tentar pôr essa aqui no meio Tá vendo? Ó, caiu, pessoal Ó, bola no meio Dá pra dividir à vontade Tentar matar aquela lá embaixo Errou, pessoal É que a gente é meio grossão, né? Então, ó Dá pra desviar Vou tentar pôr essa aqui no meio lá, pessoal Também, ó Viu? Bola encaçapada Muito legal, pessoal Esse jogo aqui, ó Ó, caiu mais um ali Entendeu? Então, pessoal, ó Essas bolinhas de gudo, ó Elas são aquelas bolinhas de gudo menorzinha Essa outra é a preta, tá? Dá pra diferenciar, tá vendo aí, ó? Bolinha preta E aqui tem a grande, ó Essa grande eu uso ela pra matar, tá? Mas aí Eu fiquei sabendo também que tem Desse tamanho dessa bolinha grande aqui Existe bola de sinuca mesmo Verdadeira Que é a que vem numerada Tá? Mas eu não tenho ainda, tá, pessoal? Eu tô demonstrando com vocês aqui Com as bolinhas de gudo Entendeu? Aí Mas quando eu arrumar Aí eu posso Eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Com a outra bolinha Aqui, pessoal Dá pra mirar tranquilo, ó Viu? Bolinha na caçapa Entendeu? Dá pra afinar, ó Bola no meio, ó Viu? É o treinamento Entendeu, pessoal? Vou mostrar pra vocês Mais De perto aí Tá? Essa mesa Tá, pessoal? Ó Olha como fica legal, pessoal Essa mesa, ó Essas redes Tá vendo, ó Foi também eu que fiz Qualquer coisa Eu vou postar aí uma videoaula, pessoal Como que faz essas redes Aqui pra pegar a bolinha, tá? Tá vendo? As seis redes Que é onde caem as bolas aí Entendeu? Bola cai aqui, ó Aqui em cima, ó Ó lá Vem lá pra baixo, tá vendo? Aqui, tá, pessoal? Filmar ela de lado aqui Pra vocês verem Essa... Os pés dela embaixo, tá vendo? Com rodinha Tá vendo? Quatro rodinhas nos pés ali E... Por baixo, pessoal Vou tentar pegar aqui Pra vocês verem Tá vendo aqui, ó Onde eu tô apontando com o dedo Aqui É adaptado quatro arruelas E... E essas arruelas Tem os parafusos, tá? Que é pra onde vocês Colocam ela no nível Fica mais fácil Colocar no nível Rapidinho Coloca no nível Tá vendo aí, ó, pessoal? Tá vendo? Ó Onde tá o parafuso aqui Tá vendo? A arruela travada Ali embaixo O parafuso Você regula ele Pra cima e pra baixo Pra você poder Colocar a mesa no nível Entendeu, pessoal? Vou tirar aqui Pra vocês verem O... O suporte da mesa Vou tirar a mesa Só pra vocês verem aí Tá, pessoal? Ó, galera, ó Entendeu, pessoal? Esse parafuso, ó Ele gira, tá vendo? Vou pegar aqui pra vocês Direitinho, ó Ele sobe e desce Entendeu? Então tem os quatro parafusos Tem dois lá Dois aqui E por baixo da mesa Vou mostrar aqui Pra vocês verem Por baixo da mesa, ó Tem os encaixes Que é onde aquele parafuso pega Tá vendo aqui, ó Fica um parafuso aqui O outro aqui embaixo Pra mesa não correr Em cima daqueles parafusos Ficar bem Centralizada Entendeu? Você gira o parafuso E ela não sai da posição Entendeu? Aqui as redinhas Tá vendo, ó Feito Tem o arcozinho Depois eu vou mostrar pra vocês Como que faz Essa rede E como que faz também Primeiro o suporte Entendeu? Então aqui tá o suporte Legal aí, ó Pra mesa aí em cima Entendeu? Então é da pita certinha aí Então, pessoal Essa é uma dica aí Legal Tá vendo a mesa aqui, ó Legal de lado Bem acabadinha Isso aqui tem um pano azul Na demonstração que eu vou fazer Pra vocês agora Como fazer essa mesa Acho que eu vou adaptar Um pano verde nela Pra vocês verem também Como coloca o pano E rapidinho coloca também Entendeu, pessoal? Então vamos lá A videoaula dessa mesa aí E aí galera Vamos lá então Aprender aí Como faz a mesa aí Pessoal, ó Isso aqui é uma madeira Pessoal Vocês podem usar aí Uma madeira Uma madeira reciclável aí Vocês podem ir Numa serralheirinha aí Ou vocês desmontem Um guarda-roupa E vocês pegam aí A madeira Vem aí E fazem esse Assoalho da mesa aí Pra fazer, pessoal Esses furos, ó Vocês podem usar Uma serrinha Cortar de lado O arco de serra E usar essa ferramenta aqui, ó Que uns chama de grosa, né? Eu conheço também Por esse nome E essa madeira, pessoal Ela tira bastante Tá vendo? Ela vai fazendo O buraco O furo arredondado aí Pra ficar bem arredondadinho Então vocês vão medir O espaço Daqui Desse furo Nesse E marcar o centro aqui Pra ficar bem No meio O furo Entendeu? Aí vocês fazem O do canto aqui, ó Do canto, tá vendo? O do canto não é muito Não é muito não, tá? Vocês vão tirar Só a quina aqui, ó Não tira muito Pra dentro Porque senão Não fica muito Acaba o furo Ficando pra Pra frente das tabelas E aí fica ruim a mesa Entendeu? Esses parafusos Vocês estão vendo aqui, ó É os parafusos Onde eu prendo As redinhas Tá vendo aí, pessoal? As redinhas Estavam aqui, ó Vendo aí, ó Isso aqui é as redinhas, ó Bem feitinha Depois eu vou Postar aí Outra videoaula Ensinando como fazer Essas redinhas aí Pra vocês fazerem Pra fazer essas redinhas Aqui é o mesmo sistema De fazer Aquela cesta de basquete Entendeu? É o mesmo sistema Entendeu? Então ela encaixa aqui, ó E aí já é tudo adaptado A bolinha cai dentro E é isso aí Então pessoal Vocês vão precisar De duas laterais aqui Madeira Se vocês usarem Bolinha de gudo Pequena Vocês não podem Pôr a tabela Muito alta Se vocês usarem Se vocês usarem Um bolinha de gudo Maior aí Vocês Pode levantar um pouco A tabela mais Entendeu? Aqui eu tenho as laterais Tá vendo? As laterais Isso aqui é tudo Coisa reciclável Que eu usei aqui Nos guarda-roupa Que foi desmontada Então eu fiz isso aí Então o custo Dessa mesa É pouquíssimo Vocês vão gastar aqui Nesses parafusos Que esses aqui É uns parafusos inox Que não enferruja E vai gastar aí Com as bolinhas Entendeu? E energia Que é pouquinho Entendeu? Então vocês vão montar aqui A lateral Entendeu pessoal? Vai encaixar Aqui eu já estou com ela Na medida Porque essa mesa Na verdade Já estava montada Entendeu pessoal? Então vocês vão encaixar Tá vendo a diferença aí? Que fica a tabela Tá vendo? A altura Aqui deve ter Mais ou menos Mais ou menos aí Um centímetro e meio A tabela Entendeu pessoal? Então se vocês tiver Uma furadeira dessa Dessa aqui Que parafusa Ou uma parafusadeira Fica mais fácil Para fazer o trabalho Tá vendo pessoal? Bem mais rapidinho Aí vocês parafusam Entendeu pessoal? Tá vendo a lateral? Tá vendo? Olha agora Como fica Os furos Tá vendo? Aí uma das bolas Vai cair Aí vocês pegam A outra Tá vendo? Já tem outra aqui Esses encaixes Que eu fiz aqui É onde vai pegar Aquelas Os aros Aqui do Da redinha Tá vendo? Então vamos lá pessoal Parafusar mais um aqui Pessoal Se a imagem Não tiver saindo legal É porque eu tô Filmando aqui Com o celular Porque eu não tenho Uma câmera Ideal aí Pra fazer esses vídeos Então a gente vai Improvisando aqui Com o celular mesmo Entendeu pessoal? Usa aí a furadeira Essa minha aqui Ela é a furadeira E parafusadeira Então ajuda bastante Na hora de fazer A montagem das peças Entendeu pessoal? Duas laterais já montadas Entendeu aí? Agora Essa aqui É o outro lado Tá vendo? Aonde encaixa aqui Entendeu pessoal? Eu não fiz Se eu fazendo Ela pessoal Porque essa mesma Ela demorou um pouco Até que eu fiz As peças Tudo Demorou um pouco E Como eu tô gravando Com o celular O celular não grava Vídeo muito longo Então Se eu fosse gravar Não ia ficar legal Ia demorar Ia cortar o vídeo Pela metade Entendeu pessoal? Fica bem legal Os encaixinhos aqui Pode A furadeira aqui do lado Apertar por aqui mesmo Entendeu aí pessoal? Legal Vou virar aqui Para o outro lado Colocar a outra aqui Entendeu? Já tem a outra Feita aqui também E vocês podem usar Madeira Que a vez você vai jogar fora Então dá para aproveitar Aí pessoal Tá vendo? Encaixa certinho Não deixe ficar Mais alto Do que a outra Entendeu? Porque senão Fica ruim demais Tá pessoal? Aí pessoal Primeira parte É montada aí Então aqui pessoal Agora Vocês vão usar Essas tabelas Essas tabelas Vocês vão fazer ela Despontar ela aqui Primeiro Vocês pegam Um sarrafo Que dá daqui Nesse lado Mede ele E faz Onde você vai cortar No furo aqui Depois vocês Marquem e cortam Já cortam no tamanho Tá pessoal? Para não ficar Para não ficar ruim Entendeu? Tá vendo? Vai encaixar certinho Vocês medem Não cortam primeiro Medem ele inteiro Para depois cortar No local Entendeu? Aí pessoal Tá vendo? Só que antes disso Pessoal Antes de eu pôr Essa parte Aí vem o segredo É a hora De encaixar o pano Entendeu pessoal? Vocês Primeiro Vocês põem Essa parte aqui E aqui Vocês põem o pano Aqui ó E encaixa A madeirinha Em cima do pano Entendeu? Eu tenho aqui Um pano verde Esse pano pessoal Não é o pano ideal Para sinuca não Tá? Eu vou comprar Um pano depois Meu ideal Para sinuca Esse aqui Eu vou colocar Só para videoaula Mesmo aí Tá? Para vocês aí Então eu vou dobrar Ele aqui em dois Porque ele é muito fino E as vezes Ele pode ficar Ele fica meio Transparente Entendeu? Tá vendo pessoal? Então vocês Põem ele lá Aqui de um lado Aí vocês vão ter que ver Aqui onde está o furo Tá vendo? O furo está bem aqui Vocês vão encaixar Em cima Então o pano vai ficar enrugado Entendeu? Vai caçando aqui Onde está o furo Tá vendo? Entendeu aí pessoal? Encaixou Então esse primeiro Não tem problema De medida não Agora o outro Você tem que esticar Bem para o pano Não ficar enrugado Não ficar ruim Não ficar enrugado Não ficar enrugado Não ficar enrugado Não ficar enrugado Encaixou Depois corta o pano Pega mais um aí Encaixa tudo de um lado Primeiro Vai depois encaixar o outro Os outros Ele está ruim de encaixar Pessoal Porque ele está Ele está muito Está dobrado Então ele está querendo Ficar enrugado Entendeu? Aí você vai acertando ele Na mão aí E até encaixar Entendeu? Encaixou No furo É só apertar Deixa o parafuso Um pouquinho mais Olha aí Que ele bate no furo lá Para você saber Onde está o furo certinho Entendeu galera? Dois lados Depois é só cortar Aí fica mais fácil Cortar o pano Depois Vem aqui do outro lado Encaixa o outro Aqui na cabeceira Está vendo que agora Já começou a ficar esticadinho Aí já vai ficando legal Agora Se vocês não tiverem A parafusadeira Dá para ir na Na mão mesmo Entendeu pessoal? É isso aí Eu tenho que olhar aqui Porque isso aqui Eu já deixei numerado É isso que eu estou Olhando aqui por baixo E deixei numerado Aqui já nos pontos Certo Para o vídeo Não ficar Muito longo Entendeu galera? Vou virar para o outro lado Colocar o lado de cá Vai Você vai esticando Olha pessoal Para ele ficar bem esticadinho Quando ele fica enrugado Ele fica ruim As bolinhas não rolam direito Entendeu? Procura deixar o parafuso Um pouquinho Com a ponta aparecendo Ele vai bater direto no furo Aí você sabe que ele está no ponto Entendeu? Aí Vai bater no ponto Entendeu? Entendeu galera? Mais um Aqui O último Entendeu? Então pessoal Vamos colocar Entendeu? Olha como ficou legal agora Entendeu? É isso aí galerinha Vou cortar o pano agora Para vocês verem Como corta o pano Entendeu? Então aqui agora pessoal Com a faquinha Bem amoladinha Olha Só vim cortando o pano Corta Não deixa ele ficar muito Passando Para não ficar aparecendo Tá? Rebado do pano Mas aqui dá para cortar Legalzinho A faca tem que estar Bem amoladinha Entendeu galera? Depois é só cortar Nas tabelas também Vendo a faquinha aqui Tá cortando bastante Perigosa hein? Não pode deixar o dedo na frente Aí o pano vai ficar vermelho Ao invés de ficar verde Aí galera Tirou a sobra Do pano Agora pessoal Só fazer aqui O corte aqui Entendeu? E já está legal Onde ele ficou encolhido Dá para enfiar ele aqui de baixo Tá vendo pessoal? Se ele ficou encolhido Cestia Dá para repor ele de novo Então agora Aí galera Já está um pouquinho Feito aí Só Terminar e partir Para o jogo Tchau Aí galera, já estou no quarto aqui, quarto fundo. Aí galera, olha como fica legal, está vendo? Tudo encaixado, está vendo? Em cima. O bom de prender por baixo, porque fica bem preso o pano. Entendeu? Bem preso. Ficou mais bonito do que a primeira que eu mostrei para vocês lá. O pano era um pano cinza, né? Agora pessoal, vai virar aqui, entendeu? Virar aqui, olha. É o seguinte. Aqui, olha, vai encaixar as redinhas. Esse parafuso, pessoal, vocês apertam aí, ele prende em cima da... Ele fica pressando a arruelinha aqui da... O alhozinho aqui, está vendo? Já não sai mais. Entendeu, pessoal? A outra redinha. A redinha ela estica um pouco, entendeu? Mas não passa as bolinhas, porque o furo é pequeno. Entendeu, pessoal? Procura deixar, pessoal, a emenda do ar, a emenda da argolinha, tem uma emenda aqui, olha, não foi dobrada. Por baixo do parafuso grande, que ele prende os dois lados, as duas pontas, entendeu? Para não acontecer algum acidente aí de puxar e abrir. Entendeu, pessoal? Está vendo aqui a emenda? Coloca a emenda por baixo. Entendeu? Entendeu? Olha aí, galera. Beleza, ó. Está vendo que se a ponta ficar, não prender junto, está vendo que ela ficou subindo aqui, olha? Então procura prender ela junto, aí já não sobe mais. Virando aqui para o outro lado. A argolinha não ficou muito... O tamanho exato, então tem que caçar o lado dela. Isso aqui eu modelo na mão mesmo, tá, pessoal? Não é... Não tem nenhum módulo para fazer isso aqui, então a gente vai fazendo na mão mesmo. É porque essa, na verdade, é desse lado aqui, olha. Estou dando errado. Deu, galera? Pessoal, ó, como fica legal, está vendo? Todos nos furos, entendeu? Bolinha cai, ó. Aqui aqueles furos que eu falei para vocês, dos parafusos que tem na base, encaixa aqui dentro, porque aqueles parafusos porta-ruela, aquelezinho, então se ele ficasse aqui em cima, a mesa ia ficar correndo em cima dele. Então, para não sair, então eu fiz um furo, não pode afundar muito, tá? Então é isso aí. Está vendo aí, pessoal? Legal a mesa. Eu vou agora colocar em cima da... Da base dela, tá, pessoal? Vou mostrar a base para vocês ali, pessoal. Entendeu? Vou levar aqui, ó. Está vendo aqui, pessoal, a galera? Ô, pessoal, só consertando aí um erro aí no começo do vídeo aí que eu falei aí, que aqui tem quatro arruelas, não é arruelas, tá, pessoal? É porcas, quatro porcas, tá? Do mesmo parafuso. Então vocês compram quatro parafusos já com as porcas, tá? Está vendo que ela é lisinha aqui, ó. E aí é para vocês regular o nível, tá? Da mesa. Entendeu, pessoal? Deixa eu ver se dá para me pegar ali, fixar aqui. Isso, dá para me pegar ali, entendeu? Vou colocar ela ali em cima. Aqui, pessoal, ela tem um lado, tá? O lado certo parafuso onde encaixa. Se não der certo de um lado, dá do outro. Então, ela não é desse lado. É desse lado aqui, tá, pessoal? Rodou. Isso, pessoal. Viu aí, ó? Que legal, tá, pessoal? Ó, que fica. Tá? Deixa eu ver aí se está pegando direitinho, para vocês verem. Aí, está pegando direitinho. Aqui, pessoal, ó. Tem dois tacos também que eu fiz aqui, ó. Esse taco eu usei aqui uma planha elétrica. Cortei um sarrafinho e fiz as duas planhas. Esse aqui é cabeça de borracha mesmo, tá? Que eu fiz também. Então, esse taco, ele ficou bem lisinho. Entendeu? Para jogar. Então, pessoal. É só divertir. É só divertir. E tal, ó. Tá vendo? Bola na caçapa. Esse aqui, pessoal, acerta bastante. É um divertimento legal. Entendeu, pessoal? Entendeu, pessoal? Ó. Bola na caçapa. Você pode, ó. Viu aí? Que legal. Fica, pessoal. Então, aí. Essa aí é a dica aí, tá, pessoal? Dessa mesa aí. Se vocês aí gostou do... Gostou do vídeo aí, tá? Deixa o like aí. Inscreve no canal para nos ajudar. E até a próxima videoaula aí. Beleza? Valeu, galera.